Oi galera, eu sou Maria Flor, vem cantar comigo esse hit, teme de ladinho No rote eu ganhei, amei, no corpo o look promete Fazer uma dancinha temperada com chiclete Ficando tudo seguramente, esse hit é envolvente Vou ensinar no mal a ver esse passinho de peixe Gente, põe a mão no cintura, de lado entre no copinho Agora fica até mesmo, tá ficando bonitinho Vou postar no Instagram, vai lá e dá o coraçãozinho, vem! Todo mundo fazendo, mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, teme, teme de ladinho Todo mundo fazendo, mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, teme, teme de ladinho Todo mundo fazendo, mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, teme, teme de ladinho Todo mundo fazendo, mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, treme, treme de ladinho Agora ficou fácil, né, galera? Mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, treme de ladinho No futebol, eu ganhei, amei No corpo o look promete Fazer uma dancinha temperada com chiclete Ficando posteriormente, esse ritmo é envolvente Vou ensinar numa leve esse passinho de frente Gente, põe a mão na cintura De lado, entre no corpinho Agora fica temendo, tá ficando bonitinho O posta não segue, vai lá e dá o coraçãozinho, vem! Todo mundo fazendo, mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, treme, treme de ladinho Todo mundo fazendo, mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, treme, treme de ladinho Todo mundo fazendo, mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, treme, treme de ladinho Todo mundo fazendo, mexendo o ombrinho Com a mão na cintura, treme, treme de ladinho Eu sou Maria Flor Teme de ladinho Beijo, 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 beijo Fuuu T bean Té Tee 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 Tchau.